Bem-vindo! Mário Lemos é o nosso vencedor para hoje. É fotógrafo profissional, chegou a montar um estúdio e o equipou com meios próprios. Mas quando tudo parecia dar certo, eis que uma inundação destruiu tudo aquilo que tinha. Foi obrigado a recomeçar do zero. Chegou a trabalhar mesmo enquanto recuperava de uma intervenção cirúrgica. Hoje é chefe de uma equipa de quatro elementos e tem o seu trabalho reconhecido por várias partes da cidade de Luanda. Acompanhe a história. É desta rua humilde do município do Cazenga que nos chega a história que lhe contamos hoje. Seu protagonista é este jovem, que responde-se pelo nome de Mário Lemos. Começou a ganhar o interesse pela fotografia aos 11 anos de idade, quando o pai esqueceu-se de uma câmera em casa. Na era era as novas máquinas digitais que estavam a sair. E pronto, eu fiquei com aquela máquina durante muito, acho que dois, três meses e ainda ia fazendo fotos, tirando a mim mesmo, com os amigos e por aí. Depois de um bom tempo, ele veio e leva a máquina. Aquilo fica. Pronto, sem mais nada por fazer. Aquela primeira máquina deixou um vazio na alma de Mário, pois já se tinha acostumado a fotografar tudo o que lhe aparecia à frente. Voltou a tomar contato com uma câmera emprestada e serviu para matar a curiosidade que tinha em relação à fotografia. Sempre que eu visse uma máquina, eu queria sempre ter para fotografar e muito mais. No princípio de 2012, pela internet, dá-me vontade de pesquisar sobre máquinas. Fui pesquisando e foi assim que eu encontrei as máquinas Nikon, porque as máquinas que eu fotografava eram todas amadoras, mas Nikon. Na altura, eu estava a pesquisar sobre a D3100, pronto, já achei, uau, eu quero essa máquina. A Nikon D3100 é uma câmera semiprofissional com operação fácil. Mário ficou fascinado por ela e pediu ao pai que lhe comprasse uma. Mas quando até tem mãos, Mário deparou-se com o desafio de aprender a manejá-la. Não tinha formação e então fez recurso à internet. Se não tivéssemos investigado, se tivéssemos nos limitado simplesmente a imitar ou ver e simplesmente fazer. A gente via, fazia, investigava e reproduzia e depois a gente foi abusando do nosso processo criativo para poder criar o que é nosso. Niro é o braço direito de Mário. Foi ele quem arranjou-lhe o emprego como assistente de um fotógrafo profissional, função que Mário exerceu por um ano, mas sem nunca deixar de fazer pesquisas sobre fotografia na internet. Aos poucos, foi o Nindo que pesquisava a experiência do trabalho como assistente. Tirei muita coisa, muita, principalmente fotografias em estúdio, pronto, a manusear o flash, flash na máquina, né, enquadramentos. Com o domínio de todas estas questões técnicas, Mário sentiu que estava na hora de trabalhar de modo independente. Ganhou uma nova câmera e, desta vez, uma Nikon D90, totalmente profissional. E com ela, passou a fazer trabalhos por conta própria. Quando comecei a trabalhar sozinho, ganhei mais dinâmica, ganhei mais poder de investigação e mais conhecimento. Mário montou um pequeno estúdio num espaço emprestado por um parente e nele colocava todo o equipamento de trabalho. Até que um dia, tudo foi por água abaixo. Eu saí da escola da condição, ligam-me para mim a dizer que no dia em dia houve uma grande enchente. Pronto, nesse dia eu deixei a máquina de fotografar no estúdio. Quando cheguei para lá, encontrei as coisas todas a nadarem. Tem uma câmera, flashes da Mitz. Tinha duas câmeras, né, a de 3.100 e a de 90. Tinha lá o kit da Mitz, tinha os meus controladores, tinha lá duas lentes. Pronto, tinha lá todo o meu material que eu tinha no princípio, que a maioria, os fundos, nesse caso, que eu já tinha comprado. Os prejuízos, na altura, estavam avaliados em mais de 350 mil quanzas. Mário ainda não havia reembolsado o valor gasto na compra do material. Praticamente ele tinha começado, o estúdio era novo, ele tinha começado, eu cedio o espaço e estava a começar. Não tinha praticamente assim, grandes, grandes materiais no estúdio. Era tudo assim, coisa que ele foi adquirindo ao longo dos trabalhos que ele foi fazendo. E então, ele ficou mesmo muito em baixo. Comovido com a situação de Mário, o cunhado Osvaldo deu-lhe uma nova máquina. Foi uma fase muito difícil, mas muito, muito difícil. Na altura ainda trabalhava sozinho, pronto, trabalhava sozinho e não tinha ainda condições para ter assistente. Mesmo sem assistente, Mário conseguia executar os trabalhos com qualidade. Tudo por conta da nova câmera, uma Nikon D7000, ainda mais sofisticada em relação às primeiras câmeras que teve. Por um tempo, o dinheiro dos trabalhos era apenas para comprar o material. Em menos de um ano, conseguiu repor tudo, aperfeiçoou a sua dinâmica de trabalho e descobriu muitos dos segredos da fotografia. Um deles, assente na combinação do bom olhar com a imaginação. Mas foi obrigado a interromper a margem progressiva por um tempo para ser submetido a uma operação. E enquanto recuperava, recebeu a solicitação para um trabalho e resolveu aceitar. E sem se aperceber, aceitou também um novo impulso para a sua carreira, porque o resultado do trabalho agradou muita gente e, a partir daí, os trabalhos multiplicaram-se. Hoje não ficamos um mês sem nenhum evento. Hoje em dia já temos dois, três eventos, um casamento, um noivado por mês. Mesmo com o trabalho reconhecido e solicitado, Mário continua a pesquisar para aperfeiçoar o seu conhecimento e consolidar a sua marca no mercado. Aos 23 anos de idade, emprega quatro jovens e, apesar da idade, é também responsável pela família. Tem vezes mesmo, quando ele está muito apertado, que está com muito trabalho, fica aí um pouco mais focado ao trabalho, mas não entendo esse lado. E também quando está aí mais disponível, ele fica focado à família, cumpre com aquele papel do pai e do marido. A fotografia, que é para muitos um meio eficaz de registrar momentos especiais para a vida, é para este jovem o caminho para a realização profissional.